E a gente vai seguindo aqui para contar que três homens tentaram assaltar um supermercado aqui na Zona Oeste de Londrina, ali na Arthur Thomas, ontem na hora do almoço. Tem câmeras de segurança que mostram que eles estavam se passando por funcionários de uma empresa de café. E aí, chegaram com plaquinha no carro, com crachá. Vamos acompanhar detalhes, as câmeras de segurança registraram tudo. O relógio marca meio-dia e 49 minutos, quando Palio Prata, com a logo da empresa que comercializa café, para em frente ao supermercado, localizado no Jardim Santa Rita, na Zona Oeste de Londrina. O motorista dá ré e os três entram no estabelecimento comercial. Eles estavam bem vestidos, com camisa social, calça jeans e boné. Eles tentavam se passar por promotores de vendas da marca. Quando entraram, deram voz de assalto. Segundo testemunhas, os suspeitos estavam armados, mas acabaram desistindo do roubo e fugiram sem levar nada. Os homens não se preocuparam em esconder o rosto e agiram em plena luz do dia. Com as imagens da câmera de segurança, a polícia espera identificar e prender o trio. E a população pode ajudar nessa identificação, fazendo uma denúncia anônima. A gente pede para que a população que vê a imagem desses suspeitos, possa ajudar a polícia nos seus trabalhos dirigenciais e também investigatórios fazendo a denúncia de forma segura, tranquila e anônima, ligando para o 181, o Disque Denúncia da Polícia Militar, e ainda para o WhatsApp, que serve para denúncias aqui na Zona Norte de Londrina. Um rastro deixado por um dos homens também pode ajudar a polícia nas investigações. Ele deixou cair esse crachá com o nome de Flávio e a identificação de vendedor. Um detalhe bastante importante para que a população se perceba e possa auxiliar o serviço policial, realizando denúncia, é que esse veículo, utilizado pelos suspeitos, e esse veículo tinha um adesivo na porta, estampando aí a logo do café Itamaraty. Inclusive, um dos crachás foram deixados lá no ambiente.